Ah... Ah, não. Não pode ser, o Yoga tá morto! Me perdoe, Yoga. Sabe, em vez de deixar que matem você, quis cuidar disso pessoalmente. Merda! Afinal de contas, eu sou seu mestre. E este esquife de gelo... nunca vai derreter, Yoga. Mamãe! Isso me lembra do céu da Sibéria, onde mamãe está dormindo. Não, não. Não, mamãe dorme embaixo d'água. Sou eu, o abastado! Meu Deus! Não posso resistir mais. Tô fazendo tudo sozinho. Só tem emprestável aqui. Tire uma, seu pior de todos! Droga! O que que eu vou fazer agora? Eu já joguei Sonic pra Master System. O quê? Ma... mamãe? Como ousa tocar nas lembranças de minha mãe? Final Round. Fight! Tá dançando funk? Eu me espanto como eu sou generoso. Super! Olé! Ah! Deixei sua cabeça em braços livres, pra lhe mostrar como sou misericordioso! Droga! O que que eu vou fazer agora? Agora você vai sentir o que é o verdadeiro frio Porra, eu tô falando, pode ser amante Você precisa pintar um arco-íris de energia pra deixar o mundo cheio de alegria Tá certo Muito obrigado, mestre ancião Eu vou... tirar o ioga daí em um segundo O Sislin vai estar com a gente de novo Mais uma vez Juntos! Shiryu, não sei o que vamos fazer Olha isso, que horror Ele deve estar infectado com algo, Shun Safado Se engraça com qualquer um, me dá nisso O quê? Ah, Shiryu, até parece que você não sabe Tem que abrir o pacotinho e vestir a camisinha Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor para esquentar o outro corpo frio Mas ele sofre do ar frio de camos Não creio que isso funcione No entanto, o único jeito é maximizar o meu cosmo Esquentar ioga com o calor do meu corpo e da minha energia Embora isso possa me custar a vida Tá da cor do pecado Adoro Ai, que nojo Eu vou te mostrar aqui a velocidade do bote da cobra Tu já viu a velocidade do bote da cobra? Não Vem cá, eu vou te mostrar aqui Presta atenção A cobra Tá enrolada na garrafa Pra você ter uma sensação da velocidade do bote da cobra Eu sempre tenho feito as minhas experiências e tem dado certo A cobra tá aqui em posição de bote Você não vai ter medo da cobra não Pode ficar tranquilo Ela tá na posição de bote Eu apresento ao rei das serpentes Uma forma de brincar Ensinar pras pessoas como é que é o bote da cobra Aqui ela tá armada com o bote Você vai ter que olhar por cima da garrafa aqui Bem em cima Pera aí Faz mais um pouquinho Você vai ter que olhar por cima da garrafa Pra você ter uma noção do bote da serpente Essa é uma corre-campo É uma serpente muito rápida Então a velocidade do bote Você só pode ver se foi dessa forma Você olha bem dentro da garrafa aqui Pra você ter uma noção aí Como é que é o bote Aí Viu aí É desse jeito agora Pra você aguardar Isso é pra tu aprender Pra tu ver Mamãe Vem pra tu aprender Chega